Música Olá amigos da TV Sindijus, hoje a nossa edição faz uma cobertura especial sobre uma parceria que está dando o que falar. É a união do açougue cultural Tibone e o Sindijus. Unidos pela cultura, pelo conhecimento e pela cidadania, esses dois parceiros lançam oficialmente o jornal Parada Cultural, o jornal do ponto de ônibus. Confira a reportagem. A TV Sindijus está na quadra 312 Norte no açougue cultural Tibone, que desenvolve um trabalho social muito bonito por meio de um projeto chamado Parada Cultural, oferecendo um empréstimo gratuito de livros para as pessoas que frequentam as paradas de ônibus. E hoje, há uma verdadeira festa por aqui, porque o Sindijus se integra oficialmente a este projeto de inclusão por meio do lançamento do jornal do ponto. E além de participar do jornal falando sobre cidadania, justiça e direitos sociais, o Sindijus lança hoje uma campanha de arrecadação de livros. O Sindijus é um sindicato que sempre se preocupou bastante com a questão cultural, investimos bastante em cultura, fazemos também o nosso concurso literário, fizemos este ano o nosso segundo concurso literário, com a preocupação sempre de levar a cultura, a leitura em todos os lugares no sentido de democratizá-la. Esse espaço não é só um espaço da manifestação das atitudes, das boas atitudes como essa do Sindijus, mas também da manifestação da produção, daqueles que produzem, que fazem seus manifestos de diversas formas. O Sindijus é um sindicato que, além de se preocupar com as questões da categoria, do Ministério Público e da Justiça, ela se preocupa com a formação da cidadania, porque não haverá justiça sem existir cidadania. Além do mais, o livro é um elemento de transformação da sociedade, e livro é um direito a todos, educação é um direito a todos. Com educação haverá menos justiça, e com educação haverá menos demanda na justiça. Nesse sentido, eu acredito que o Sindijus acertou mais uma vez, estabelecendo essa parceria, e efetivamente colabora para que o T-Bone seja um projeto realmente vencedor e premiado, como na verdade já é. É um prazer estar aqui hoje, nesse lançamento do jornal Parada Cultural, jornal mais um veículo para discutir arte e cultura na cidade. Olha, a importância dessa parceria do Sindijus com o T-Bone para esse jornal é muito importante, porque esclarece a população, leva cidadania também, informações interessantes, importantes, acho que foi assim, posso dizer que é uma grande vitória para o T-Bone essa parceria. A TV Sindijus fica por aqui. Não se esqueça de ficar atento à data de campanha de recolhimento dos livros e participar. Vale a pena colaborar com o mundo mais cidadão.